Ha 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 ha! Esmechinho Sosser! Ha 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 ha! Esmechinho Sosser! Salve! Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão um bom? Hoje eu tô aqui com o meu excelentíssimo Kirion! Como é que você tá, meu chapa? Só na boa! Salve, galera! Suavão, cara! Hoje vai ser maneiro! Valeu aí todo o convite! Hoje vai ser gostoso demais! A gente tem aqui Smash Aju contra Team Wetmonkeys e o nosso excelentíssimo Kirion, que inclusive tá aí... Vai jogar na sexta, né, Kirion? Sexta, sim! Com os bravos! A disputa dos invictos! O time do Kirion com o time da Polly! São as duas únicas equipes que ainda não perderam nenhum confronto e isso vai ser resolvido, né? A gente vai ter apenas uma equipe invicta a partir da próxima semana, mas por hoje vamos conversar aqui sobre Smash Aju e Team Wetmonkeys, o time do Cubo com o time do... do site e... deixa eu ver, deixa eu ver... E me disseram aqui, trago informações diretamente do chat dos times... deixa eu pegar aqui os os jogadores, os jogadores, os jogadores, vou colocar as figurinhas na tela pra vocês, cadê, cadê? A gente vai ter então o bigode contra o papagaio! Nossa, grande bigode! Esse vai ser o nosso primeiro confronto! Papagaio versus bigode! Não sei se eles estão vendo a live, né, tem o que falar aqui pra eles... É a primeira passiva que o papagaio joga, né? Não me recordo! Eu acho que ele já jogou assim, ele jogou o Greninja, jogou sim! Ele jogou na primeira semana, acho, contra o seu time! Não foi? Não, é outra WS no caso, né? Na segunda semana então, não sei, não me lembro! Ah, ele jogou um dia, eu tenho certeza! Pelo menos uma vez ele jogou! É... E deixa só o confirmar aqui, deixa eu ver aqui, o papagaio vai jogar primeiro, vai de Greninja, suponhamos! E o bigodeira com o seu encerroar! E... Aguardando aqui então o draft, né? Dos stages! E... É uma MU aí... Nova! Diferente! Batalha Pokémon, né? Ou contra a água! Agora, essa daí tem que ser em PS2, essa aí eu não vou nem reclamar! Aí não vai nem ter como! Aí é evento canônico! E... Papagaio Mundo, eu queria saber a lore dessa tag, galera aí da Smash Ajust, se estiver no chat, faz a boa para nós! Que esse é um daqueles... É uma daquelas tags que não tem como você não... Não ficar se perguntando qual que é a diacho da lore... Por trás do... Do negócio! E salve, salve pro meu queridíssimo Cronos, pro Delongue, pro Tonix, que tá aí no chat... Pro Knuckles, grande memes... O... O Chitongue... Apenas os melhores aqui com a gente! E... PS2 mesmo então! É isso aí! Né? No... O clássico! É a boa! Vai ser... Vai ser a... A da vez! E... Que vença o mais cringe mandar ali! Acho que é uma boa! É... Então tá! Feitas... Feitas as cortesias, as saudações, os bans... A rapaziada já tá aqui entrando na arena... O... Bigodeira já tá até no... Na arena... O papagaio tá colando no lobby... E dentro de muito, em pouco tempo, teremos aí o primeiro set! E... Vai bigode! Cubão ali na torcida, já no chat aqui! Chegou o Cubão! Capitão do time, né? Tem que... Tem que fazer, né? Tem que marcar presença aí! Tem que torcer pra galera! E salve o KNG! É... É... Cadê? Só não aguardo, só não aguardo! O... Falar um pouquinho aqui, aproveitar então a brecha... Amanhã, rapaziada! Amanhã a gente tem dois jogos! É... Tryhard contra Smash Baixada! E depois... Seaside contra Ultra Arcade! E na sexta, aí sim, então... A partida aí da Twilight Squad contra a Grindcourt! Fechando aí a quarta semana! Lembrando que a próxima semana é a última, inclusive! Depois disso, teremos aí um... Um hiato! Aonde a gente vai... Fazer uma pausa porque... Tem... Viagens! Viagens! Bora viajar! Bora para Belo Horizonte! Vocês vão poder estar aí acompanhando o Molinho! Que vai ter várias transmissões aí! Vai ser um fim de semana... Badaladíssimo lá em BH! E quem puder ir, espero vê-los! Espero muito vê-los! E... Se vocês aí estão procurando um lugar pra ficar... Manda um alô! Que tem bastante gente aí com Airbnb sobrando vale! Então... Dá um aviso aí! Kaiba Next Gen! É... Infelizmente eu não vou conseguir ir pro... Half Hard, mas uma galera aqui do Rio... É confirmada! Vai colar uma galera da... Da cena daqui! Pois é! Da cena hora acompanhar! Eu que não vejo o Cronos desde quando? Desde o último, né Cronos? Que a gente não... Não se vemos! Que matasse a saudade! E... E... É isso! Cadê? Pode ir Jorge! Vocês estavam esperando um convite e mandei! Estão convidados! Daqui a pouco a arena até cai! Ontem a arena caiu! Esperamos o cara começar a jogar! Esperamos que não aconteça! Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui! Salve Wonshi! Salve Wonshi! E Dális Kaffe! Salve! Salve! O que que vocês estão... O que que vocês acham aí galera? Como é que... Como é que vocês acham que vai ser? O que 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 você espera pra hoje? Cê acha que a gente vai ter 5 confrontos? 3? 4? 2? Hehehehe... Imagina... Altos ursalves no chat agora Nosso grande Kronos Buenas, Buenas Manutite Buenas Estamos aqui apenas aguardando O primeiro jogo que vai ser em Playstation 2, duelo Pokémon Bem característico Aqui com o cenário, inclusive, né? O nosso campinho aí Eu falo, falo, falo da PS2, mas é Olha o campinho, né? É isso aí Não tem como O negócio chama Será que deu alguma coisa errada ali? Que o pessoal desmeche a Ju? Sei lá, tava tudo certo De repente Ficaram sem comunicação Mas a gente espera A gente tá aqui A gente tá Na paz, na calma Quarta-feira What a week, huh? What a week Capital, is Wednesday Salve, salve, selão Salve, selo Ixi, deu alguma coisa esquisita Com o monitor lá Nossa Uh, é, velho Bom, vamos torcer pelo melhor Vamos ver aqui O que vai acontecer Mas Esperamos pelo melhor, né? Pô, que Que estresse Quando não é a internet Quando não é a Nintendo Quando não é a operadora Quando não é Sempre tem alguma coisa Sempre tem Ai, mas faz parte Dá-lhe Que isso Olha lá Parece que a gente vai ter Vai ser uma batalha Pokémon Mas esse Greninja aí Tá diferente Tá um pouquinho diferente Esse Greninja aí Não tá do jeito Que eu me lembrava Mas vamos ver Deixa até eu arrumar aqui Agora se inserta ali As figurinhas Primeira da noite É Incineroar Contra Incineroar E Vamos ver, né? Briga Briga de foice Ou Acho que é uma briga de marreta Não dá nem pra dizer Que é uma briga de foice Então, acho que Essa é uma descrição melhor Com certeza É uma arma de curto alcance Com Dane de conclusão Intenso Auto side maze Agora E Bigode já Tirando pro meu estoque Garantiu uma faixa ali Foi rápido 36% E Eu adorei também Que os caras estão Com as corzinhas certas ali Do player 1 Do player 2 O vermelho e o azul E Cara O papagaio aí Começou Tomando um sacode Pegou ali Uma porcentagem Mas está tendo dificuldade Pra finalizar Está conseguindo causar Um bom dano Mas a gente sabe Que o Celerora É popular Por matar cedo Não por farmar dama E olha como vai Pegou ali no Aluna Wipe Vai botar ele no Corner Não vai conseguir A finalização Mas vai manter A pressão E vai segurando Ele ali off stage Tentou O fair Foi punido com a pb Tá de volta no chão Mas só pra ser jogado Pra fora mais uma vez Por muito pouco Não finaliza E Nossa Nossa Cutucada Cutucada 2.0 Mais uma Pro combo É Garantiu ali então Um estoque Mas Cara 150 Foi Foi Um estoque de vantagem Pro bigodas Vai pegando O center stage Consegue um back air Bater no corner Vai pro follow up Bom punish Deu o pb Pra dentro Foi um bom follow up Não sei se Se ele queria ter ido pra dentro Talvez o suicide Matasse até ali Naquela posição Sim O suicide é um clássico De bigode Então Potencialmente Eu ia ter tentado isso O cara é Criminoso Criminoso Correu pra braço Tomou Tá off stage agora Vai tentar tirar mais um estoque Aí o papagaio Acabou o ifando O revenge Mas acertou O peão da casa própria Consegue mais um ali Pra manter ele No ar E foi de guimbas Cara Bom 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 uso aí Do ben neutro Mas aquelas né 100% aí de vantagem Vai precisar fazer Uma ou duas Peripécias O bigode já vem Com mais um upb Não vai ser o bastante Pra finalizar Mas vai colocar ele no corner Volta agora O papagaio com upb Mas foi Interceptado ali O esconderar Tava de braços abertos Pra receber o O colega Mas ele tava Meio Meio tonto ali Na Na atoração E levou Um a zero aí Pro bigodão É Bom timing do bigode No neutral B Pra punir Upb Do papagaio E conseguir Sela esse estoque Que Cara bom Sintorou contra ele Dito da Incineroar Ganhou o duel De coroa Agora será que O papagaio vai manter Vamos ver A gente sabe que ele tem O greninja aí Mas O Incineroar Tava Ele teve um começo Muito ruim De resto Tava Tava bem parelho Sabe Tipo Ele tomou um atrasão Ali Ficou um estoque Atrás E depois disso Se ele não tivesse Com um estoque A menos O jogo teria sido Even Até o final Com certeza E olha O Dessol Na área Salve Salve Seja bem vindo O Toy Você sabe GNG Você sabe muito bem Da história Daquele troféu Bora Compartilhando aí O link Pra galerinha Banidas Yoshi E Kalos O cara não gosta De fazer com parede Proibido parede Proibido parede E olha lá O Grande Light Dale dale Galera Dale E estamos no aguardo Aqui Tá pegando ali Pra fazer o O Ban O Ban não O Pique Tá pensando Analisando Refletindo Tomando seu tempo Eu vou tomar minha água Aua Esse mesmo Felipe Exatamente Esse Um grande Gol dele Smashville Smashville Olha Vai encurtar A distância E vai ficar Muito mais fácil Pra um Dar uma martelada Um dedo do outro E vamos ver Aqui Pra que lado Vai aí Essa treta Golden League Desapole Ele podia entrar Pra participar Da batalha Pokémon Pra certeza Foi de gato Acho que Errou o R E é isso aí X1 de gatinho Vamos ver Queimia mais alto E Dá-lhe jogo Bigodeiras Contra papagaio 1x0 Pro bigode Vamos agora Em Smashville Stage muito mais curtinho E ele Nossa Nossa Meu coração Calma galera Esse é o primeiro jogo Vamos segurar As emoções O papagaio Estava ligeiro Conseguiu Responder rápido Não tomou o segundo Mas olha Como vai O bigode Já meteu ali 100% E finalizou Com O abraço Do gatinho Vai agora Tomar aí Vem cá Meu nego Chegou mais perto Vai Desviar Consegue mais um Vai estaleando o golpe Mas vai formando o dano E Em Smashville 79% É que o percentage Que por cento Com certeza O que é mais O bigode Com essa sequência De aéreos Conseguindo um aposentado Vem com o Nair Acaba sendo punido Estão de volta No center stage Vem e deixa ataque Vai jogar o coleguinha Pra longe Mas segue ali Na liderança O bigodeiras Vem com o down tilt Pra F Smash O cara fez O Little Mac O cara fez O Little Mac Deu o down tilt Esperou o Air Dodge Brown Caralho Vem com o Nair Vai botando ele Pra fora ali Fazendo a pressão Tenta dar um smash Doideira Vai mantendo a pressão Tenta ali F Smash O IFO B Neutro Vai ser punido Com o Grab Mas Sem muitos Follow ups É jogado pra fora Mais uma vez E agora sim O down smash Nem tem esse golpe Para de inventar A coisa Nem que usa esse golpe Ou de novo De novo Cara E ele conseguiu Ele ainda terminou A fase segurando No teto Ali assim Foi pro Pro setup E duas vezes Conseguiu ali Fazer o follow up E o primeiro Não vingou Mas o segundo Segundo Conseguiu Segundo resolveu Resolveu a parada E ponto Pra TWM Põe-me gato É Rapaziada Realmente Vere Vere engraçadeiras 2x0 Abrindo então O primeiro confronto Da noite O Bigodas Leva a melhor Contra o papagaio E vamos Vamos aguardar Agora aqui Quem que A Team Atmonkens Vai enviar Para o jogo De número 2 O que você achou Aí do gato Fala pra nós A última A última coisa Que eu esperava Foi o set Incineroi E realmente Foi algo Especial Cara Os jogos São legais Esse foi bem Legal de acompanhar Por favor De novo Dito de Incineroi Eu gostei Quando teve Dito de Ganon Mas eu Tô no anseio No aguardo No Aqui assim Com a fé Com a esperança Com a chama acesa Que a gente vai ter Um dito de Cefalco Ainda Em algum momento Não será Mas não vai ser agora Porque agora A gente vai ter O Ira De bilhete Ira pro ano E vamos Ajustar aqui Então já trazer Pra vocês A figurinha do Ira Que é uma aí Das Melhores Das melhores figurinhas Aí Que a galera mandou Teve um pessoal Que se esforçou Que caprichou Que fez o look E mais alguns Ali Oh Venceram E ele vai de baile Ira optando Pelo seu secundário Baile E ele quer Meio Robin E de resposta Teremos o Leo Shadow De Zelda Vamos ver aí Eu acho que Zelda É uma É um personagem Aí pra Pra enfrentar o Baile Tem O Phantom Tem o Foguinho Consegue Se ela chegar Close range Ela tem algumas ferramentas Se ela tiver De longe Campando Ela também tem ferramentas E o Baile Que você Manja mais que nós Vai poder falar aí Mas ele tem uma Uma medida Assim Meio que nem a Corrin Tipo Tem Tem uma distância específica Não é nem pra lá Nem pra cá E a Zelda Consegue jogar Tanto pra cá Quanto pra lá Pra nunca ficar Na distância Que você tem que pegar ela E daí eu acho que é foda Não sei Sim Depende bastante também Do stage Eles vão escolher Vai ser Smashville Escolhido Pela Zelda Eu acho que Zelda Gosta muito dessa fase Zelda viu Como diria Ela consegue Ela consegue Ocupar o stage inteiro Com hitboxes E uns negócios Louco E Aí fica Fica Assustador Sim Uma excelente escolha De stage Eu acho que O cara até O Joanito Mandou aqui Que ele tá Se comunicando Pela equipe Aí ele falou Smashville Você já sabia Né 75 E é isso Vou falar O que eles podem Jorge O Ira Também tem essa experiência Com o próprio 75 Nessa match Pode ajudar ele Também E seja muito bem Vinda Ana Cola mais aí Na torcida Pelo Pelo Shadow E vamos nessa aí Segundo confronto Da noite Agora com Biden Versus Zelda Ira Versus Shadow Leo Shadow E vamos lá Começou bem Começou muito bem Chegou aqui Pegou ali Mandou pra lá 51 E olha Do nada 77% Mantendo a pressão Falou Você gosta desse stage Mas você não vai Encostar os seus pezinhos Nele Respondeu ali Com o ferro No sweet spot Conseguiu retomar Um pouquinho O controle do stage Mas ainda Na desvantagem Dos porcentagens Foi forçada pra LED Mas retoma ali O controle Da fase Vai mantendo agora A pressão Com seus projéteis Dando uma campadinha De level F-Smash Não vai ser o bastante Forçou o pulo ali Com o Jeansfire Mas foi Atingida pela lança Na cabeça Consegue voltar Com o FB E por enquanto Partida explosivassa É porrada pra cá É porrada pra lá Não tá tendo Game neutro Em momento nenhum É Autorcação Só Tira o porrada E bomba E Será que vai 112 a 120 O negócio Só não para É Hitmon do festa Esperou ali Pra não tomar Nenhuma das Milhares de hitbox Da Zelda Consegue um Punish de leve Mas acaba Não pegando ali A oportunidade Mas mantém a pressão O próprio Esteja a Zelda Chega ali no corner Consegue o grab Vai matar Vai matar E temos então A primeira A primeira Toque aí Pro Shadow Que vai Vai ter que agora Segurar Não vai dar Não vai dar Põe o back E já resolveu Ali a situação Já botou O coleguinha Pra dormir E voltamos Pra uma situação De Entre aspas Neutro Porque esse jogo De neutro Não tem nada A galera Toma Toma um espaço Ali só pra dar Uma respirada Mas apertando O botão De qualquer jeito E Sobe ali A porcentagem A Zelda Bota uma vantagem No inimigo E O Iria Já com uma porcentagem Alta Meu Uma flechada Ali Vai tentar Defender a segunda Acabou o EF Na FSMASH Mas conseguiu o grab Vai ter follow up Não E Tentou Fé E Caralho O A Bilev Tá achando espaço Dela Tá conseguindo Se posicionar Pra acertar Um golpe O outro Parece que Ela Já se moveu Ali Algo de errado Não está certo Aconteceu alguma coisa Acabou a pilha Do Pro Controller Parece que Voltamos 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 A vida que segue Parece que Sei lá Tirou Desconectou O cabo Do GameCube Alguém Tropeçou no fio Sei lá Não tem Algo No momento Possível Vai mantendo A pressão Tem que Faz parte Azar Azar do inimigo Que We Take 12 E garante Ali Pegou Aproveitou Falou Ah Me dá Me dê Me dê Papai E é 1 a 0 E é 1 a 0 Rolou ali Não sabemos O que Aconteceu Mas a vida Seguiu O jogo Continuou E Terminou aí Sucesso Para Mister Ira Até Mandou Pergunta Se está Tudo bem Se 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 Problema Vamos Ver Se Tem Alguma Resposta Alguma Coisa Mas É 1 a 0 com a Kar. Parece que rolou ali alguma coisa com o adaptador, vamos ver se troca, se não troca, pediram um botão de check só para tirar o blaze, então vamos de botão de check sem estresses. Uma pena que infelizmente teve um problema técnico, mas é aquela, né? Pô, o Ira tá na boa, na boa fé. Parece que tá bom, o Ira não teve dificuldades, tá ali, vem pra cá, vai pra lá, o Shadow agora começa aqui a fazer suas apertações, e cara, eu falo desse controle aí que vocês usam, vocês ficam, ai não, meu controle é muito bom, tá bom, é, aí rola isso, aí, aí, eu não falo nada também, tá suave, tá suave, tá suave, tá tudo bem, vamos seguir na vida, eu vou até acelerar na ajuda aqui, então vamos de bans, né, vai vir os bans, Smashville e Hollow, não vai ter monoplete para Zelda, ele teve sua chance na Smashville e perdeu, J.F. Ford, doido. J.F. Ford, doido. Vamos ver igual a stage, eles vão pegar. E se hidratem, galera, bebam água aí. Exatamente, acabei de fazer isso, vou fazer isso de novo, só porque você falou. Aqui, o único merchan que a gente faz é da própria comunidade e de hidratação. É isso. Inclusive, se rodar ad na live aí, vocês mandam a carta pra Twitch xingando todo mundo, porque eu não rodo ad na minha live. Tomar no cu esses caras aí. Que é grátis. É para o povo. Vamos nessa, então. Zeldinha contra bilhete, jogo de número 2. Kalos. Ira tá na vantagem. Vamos em Kalos, Pokémon League. Um stage aí maior. E talvez... Novamente o Ira começa com uma sequência muito boa, já colocando 46%. Ele é rápido nessa aí, né? Essa aí o cara tá no automático já. Memória muscular total. Pegou, bateu, subiu, desceu, xablau, xablin. E a Zelda não conseguiu encostar nele ainda. 73% já foi farmado ali. Levou agora um Benelto. Conseguiu agora um dano. E aquela, né? O cara com certeza já jogou tantas contra o 7-5 que vai ser difícil ensinar um truque novo da Zelda pra eles, mas... Exatamente. Mas ao mesmo tempo, às vezes você tá muito acostumado a jogar com o coleguinha que tem um game style, você vai jogar com o outro e vem um... E o Matt agora deu um golpe com o Phantom, tudo igual. Aquela vantagem lá acabou. Ô, louco, o cara quebrou o robô, velho. O pano ficou com o destaque. Foi com o F-Bash, ficou por isso mesmo. Vem o trade, consegue ali a melhora a Zelda. Subiu no Phantom, vai mantendo a distância. A Bindef... Bola lá pra fora e é atingida pelo Jinsfire. Tira a primeira agora o Lel Shadow. E vamos ver se ele consegue ampliar essa vantagem aí. Já tá em range de finalização. Tem que tomar muito cuidado que qualquer back-air vai matar, acho que em qualquer lugar da fase a essa altura. É, mas tá aí ele fazendo só a porcentagem. O Lel Shadow voltou muito bem nesse game. Pois é, cara. A Zelda quando ela consegue abrir a vantagem, você tem que correr atrás dela, cara. É um tormento. É um pesadelo. Mas ali o Ifo, o Up-B, não teve o Banish. Ficou por isso mesmo. Tá ali no cantinho, desvia, consegue o Bneutro. Joga agora ali o side B, vai mantendo a pressão. Joga o Phantom. Joga 1, joga 2, tenta o F-Smash. Eles estão só no sapatinho. É da cada lá, a hora que o primeiro tomar, vai embora. Puxa, ali o... Como é que é o Bneutro? Nunca me lembro o nome desse. Da Zelda? É. É o Narius Wind. Narius Wind, isso mesmo. Narius Love, acho. Sei lá. É, Love, isso. E agora deixa o ataque. Segurando essa estoque até a última... Não pegou. Se pegou do elevador. Mas foi punido. Agora com o F-Smash tem a estoque. Estão iguais em estoque, mas o próximo hit pode ser o último. Para abrir ainda mais a vantagem do Neo Shadow. Vai, conseguiu o F-Smash. E agora sim, complicada a situação do Ira. Tentaria o F-Smash. E essa fase para a Zelda também, a Smash Vue é boa porque ela consegue ocupar a fase inteira. Mas a Kalos, cara, ela vai te jogando para o corner. E daí você é obrigado a correr para cima dela. Como não tem a plataforma no meio, ela puxa ali, corre para trás, joga o fantasma, dá o F-Smash. Taca o fogo, taca isso, taca aquilo. E se você não conseguir tomar o Center Stage dela, puta, aí é... É isso aí que nós estamos vendo. A gente está observando o quanto o controle de Center Stage da Zelda nessa fase vai ser cabuloso aí, independente da matchup. Sim, ele está contando muito bem o Stage nessa partida. O Ira está tendo muita dificuldade para se aproximar. E está aí. Pô, mas se o Down Smash pega atrás e joga ela para cima não vai ser o suficiente. Mas vai diminuindo aí a diferença que segue de uma estoque por enquanto. A montanha é muito alta para o Ira escalar agora para... O Ira consegue de raspão, vai subindo o dano, já está quase garantindo mais uma. Tentou fazer uma firula ali, hein? Tentou fazer uma firula, acabou não conseguindo. Agora foi o elevador, mas caiu na plataforma. E se desesperou. O Ira estava na paciência, esperou o rolo, o spotboard, qualquer coisa, mas vem o elevador. Acessorista. 1x1. 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 Partida muito boa do Dale Shadow agora. Pois é, ele pegou a vantagem, segurou assim com unhas e dentes e falou... Não solto mais. Controlou muito bem o Center Stage. O Ira também teve dificuldade punindo os Up Bates que ele dava. E se complicou nessa partida. E vai banir Yoshi e Battlefield, sem tripletes para bilhete. Quer dizer, para Zelda? Ué? Zelda é boa em tripletes? Não sei. Acho que não, né? Não muito. Tem que escolher melhor, com certeza. Ah, não. Tá. Eu viajei. Ele que baneu. É... É baneu para o... Para a Bilev. Ah, faz mais sentido isso. É, tá. Troquei as bolas. Troquei as bolas. Desculpe. E... É, faz mais sentido, mas mesmo assim, será? Eu acho que... Ah, não sei. Vamos esperar o que vem agora aí em resposta. De fase. E... Eu arrisco dizer que a gente vai para a Small Barrow Field. PS2, PS2. PS2. PS2 tem que tomar muito cuidado para não deixar a Zelda fazer a mesma coisa que ela fez na Kalos. Que é pegar o Center Stage e ficar te empurrando para o canto. E ficar nessa. Claro, com as plataformas ali você tem mais opções, você consegue lidar melhor com isso. Mas, tipo, você tem ali uma opção de lidar com isso, mas você precisa fazer, né? Você precisa efetivamente lidar com isso. Então, vai ter que ditar o ritmo de jogo, porque se deixar a Zelda... E você vai ver flashbacks do Vietnã aqui. A Zelda no meio da fase jogando o negócio, jogando o negócio, jogando o negócio. Vamos ver como o Iria vai lidar agora com esse game da Zelda. Vamos lá, então. É... Jogo na tela para vocês. 1x1 no set aqui. Quem levar essa marca o ponto para a equipe. E, por enquanto, trocação. A Zelda consegue botar ali algum dano. O Iria sabe que, se deixar, a Zelda vai ficar controlando ele com seus projéteis. Como já começou, agora que voltou no Upstage. Desvia por pouco ali do Jin's Fire. Vai dando uma maneirada. Sobe na plataforma. Consegue dar um tilt. Acabou não acertando ali o follow-up, mas... Vai aos poucos pegando aí o controle do Stage. Mas não está conseguindo a liderança na porcentagem. Agora sim, o Down Air vai igualar tudo. Segue mantendo a pressão. E o plano é esse. Tem que controlar o Center Stage. Não pode deixar a Zelda pegar essa posição. No que diz respeito a isso, o Iria está fazendo um ótimo trabalho. E a plataforma, com certeza, favorece muito ele nesse sentido. Oooooooou! O Snipe! Meteu ali. Falou, ah, vai dar o Reflector. Não vai nada. Ele vai fazendo just a cartinha dele, né? Com a Flash. Pois é. Não, na semana passada ele jogou de boneco sem arco e flecha. Achei Poser. Mas hoje ele está corrigindo esse erro. Vamos ver. Está mantendo a liderança. Conseguiu abrir a estoque de vantagem. Vai acertando o follow-up aqui. O follow-up ali. Nossa! Que linda a sequência. Garantir mais uma é duas estoques ali. Último estoque do Léo nesse set. Precisa operar o milagre agora. Senão, complica demais a vida dele. Aí, tentou demais. Não, vai ser o bastante. Jovem Lens Fire não vai finalizar. Tentou o Fantasma, também não consegue. Está tentando de tudo. Mas conseguiu. Foi levar uma flechada na barriga. Vai se aproximando aqui o Iria. Puxa o F-Tilt. Está se posicionando muito bem. Controle de stage incrível. Tentou, mas também quis demais, né? Vamos combinar. Às vezes a gente quer demais. Às vezes a gente se empolga. Definitivamente empolgou agora. E está ali tentando as três cabeças. Será que temos? Será que vem? E tem três cabeças! O cara fez uma speedrun de Zelda. O cara dominou a fase inteira. Ele pegou o centro, ele pegou o lado, ele pegou o topo, ele pegou a plataforma, ele pegou a Edge. E a Zelda ali não sabia onde ir. Estava ali. Só dali, 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 dali. E foi, então, dois a um, mais um ponto para o Team Wetmonkeys. Que quis... Nossa senhora, o set estava muito pegado, estava muito, muito... Aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. De repente o Iria, sei lá, tomou ali a poção do Dasterix, não sei. O Iria que teve bastante dificuldade de se aproximar da Zelda nesse Game 2, só completamente dominou agora. Pois é, o que que faz aí, né, a mudança do stage, né, cara? Adaptação dos jogadores e tal. Boa adaptação também, com certeza. E, bom, é isso então, né? Dois a zero, o Tietmonkeys, a... Eles que vão mandar agora mais um jogador. Vamos ver como é que responde a Smash Aju. Eu sei que tem a galera aí que quer ver o Mr. Juanitos. Sei que vocês gostam. Esse é lindo. As três cabeças. E, rapaziada, rapadura. Irapuã. Vai o Susserballers. Susserballers, outro que também é uma pedida bem recorrente da galera. Mais um querido do time aí. Lenda de Tupã esse aí. E, cara, eu... Mano, não, sério. Quando... Quando... Quem que foi o... Com certeza, é a coisa do Luffy, né? Que postou aquelas figurinhas lá do time que não existe. Mano, A hora que eu vi a figurinha que eles fizeram do Ferps, velho. Que era essa... Que era essa foto com a cara do Ferps. Mano, eu... Cara... Puta que pariu, galera. Eu quase me caguei nas calças. Sem zoeira. Eu, tipo... Eu tava num ônibus. Vindo pra casa. Da faculdade. Assim, sei lá. Tava todo cagado ali. Assim, tipo... Daqui a pouco eu vi, cara. Que que é isso aqui? Abri ali o Twitter. É, eu comecei a rir, mas eu comecei a rir, tipo, igual o bobo dentro do ônibus, cara. Foi lindo. Foi lindo. Foi gostoso. Eu fiz pessoas rirem de mim rindo. Foi isso que aconteceu, tá ligado? Tipo... Eu dei uma risada tão gostosa que as pessoas ao redor deram risada. Foi isso. E vai eu, manos! Disse... Ruanitos! Ô, Ruanitos, quantas são os cibólios. Nossa. Pra fazer a alegria do povo. Pra fazer a boa da galera. Essa aí vai ser forte. Deixa eu só arrumar aqui os placares e tudo mais. É isso. É isso. Olha aqui que eles podem, Jorge. E dale que dale. Isso ser Borrers versus Ruanito. O herói de Tupã. Disse o Cínero aqui. Por falar em Tupã, cadê o meu querido Pichu King? Não veio hoje? Sentimos sua falta, meu querido Pichu King. Grande Pichu King. Famoso Pemt. Grande. O grande Luka. Também. Bravo guerreiro de Tupã. O confronto mais esperado de todos. Agora, Battlefellix. Então é isso. Battlefield foi a escolha. E, pô, o Incineroar Ditos foi incrível, mas... Fica aí a pedida aí pras equipes. Vocês, por favor, façam o favor. A gente ainda... O que falta de Dito da hora? A gente tem que ver Falcon, Falcon. A gente tem que ver... Puts, Fox Dito é legal, mas online ninguém merece. Então tá de boa. Não precisa jogar de Fox online. Ninguém merece passar por esse tormento, por essa aprovação. Isso aí é coisa de sada masoquista. Mas eu fiz, não sei. Mas, pô... O Kazooie é Ditos. Pena que só tem o Noron de Kazooie, acho, por aí. Hoje, né? Na Copa. Kazooie é Ditos é da hora também. Snake Dito. Cara, Snake Dito sempre me lembra... Arrobas versus Wendell. Esse foi um dos sets mais bons de todos. Quem lembra dos home online? A galera se ama tanto que a Team Atchmonkey está torcendo pelo Joanito e o... E o resto da galera está torcendo pelo Susser Ballers. É isso, né, rapaziada? Vamos aí, então. É jogo na tela pra vocês. É Cloud contra Heroes. O menino até fizeram bonito ali pra começar. Legal. Vem já na promoção de Uramaki Philadelphia. Tenta jogar um rainho. Fica por isso mesmo. Taca o tornado. E vai fazendo agora aí o jogo, né? Porque Battlefield é uma fase que dá pra você fazer tudo. Dá pra farofar, dá pra acampar, dá pra correr, dá pra fazer o rushdown, dá pra combar. E eu acho que é uma fase melhor pro Cloud. Por questão de setups de APR principalmente. Definitivamente. Mas... Cloud está com muito nesses setups. Mas vamos ver, né? Por enquanto quem está levando o melhor aí nas porcentagens é o Juanito. Já formou um bom dano. Está quase dando aí o limite na mão do Claudinho. E vamos ver, né? Consegue botar ele no corner. Está com o limite carregado. O UFO deixa ataque. Ficou por isso mesmo. Não teve o planet. O UFO... O limite acaba conseguindo o planet ali com o Climb Hazard. E vem... Gabum! Digo... Quer dizer, cabum é outro, né? Mas... Cabum é outro. Xabau! É isso que funciona. E... Bom... Volta aqui com o UPB. UPB 31% subindo. Vem agora o side B. Vai farmando cada vez mais dano. Fazendo porcentagem. Suce bolas. E... Aquela, né? O Hero ele precisa... Não precisa fazer combos, né? Ele não é um boneco de combos. Mas ele puxa ali um buffzinho. Puxa uma magia. Ataca um raio. Ataca um cabum. Cablan. E quando você vê, você morreu. Você nem sabia com quantos porcento você estava. Bem isso mesmo. Mas tá aí o Cebolos fazendo... De cross-lash a cross-lash a porcentagem. Mentira, eu dou agora os nus. Poder é perigoso. Pois é. Tava ligeiro. Consegue o punish com up smash. Mas não garante a finalização. O IFO ali o limite. Mais um up smash pra punir o landing. Não vai ser o bastante. Tá de volta no corner ali o Ronito. E vai se criando aí uma preocupação, né? 100% de vantagem. Próximo hit do Cloud pode ser o último. E já o Hero, se não pegar um crítico muito louco, não mata tão fácil. E foi agora. Garante ali no dash-ataque. Mais uma. E vamos ver. Será que vai? Não consegue acertar ali a bola de fogo. Leva o Guramaki Philadelphia. E vem o crítico. E aí o crítico. Tá lá, trouxe, veio. 36% apenas de dano. Rapidinho recupera. Já até virou. Puxou. Kabum! E de repente... De repente... De repente... Dano. 87%. Vai responder o Cloud agora aqui com o side B. Tá com o limite online. Puxa o back air. Vai fazer a pressão. Toma o spike, mas não... Não leva ali o follow up. Tenta a magia. Fica ali. O shield. Vários nada. Tentou o tornado. Acabou que o limite foi embora. Nem foi usado. Vai mantendo a pressão ali o Ronito. Controlando o center stage. Achou um buff na lista. Tenta o... O punish não consegue. Volta pra fase ali. Pega o center stage. O Cloud vem com o dash-ataque. Não vai ser o bastante. Usa o zoom pra voltar. Tá de volta na fase. Tá com pouca mana. Vai tomar mais um dash-ataque. Não vai ser o bastante. E vem o tornado. Ele caiu no conto. No conto do vigário. Mas ele carregou o limite ali. Conseguiu voltar. Tá tudo bem. Porcentagem segue em favor do Ronito. Mas qualquer um pode conseguir a finalização. E ele... Cara, esse... Esse setupzinho, cara. De up B soft pra up tilt. Semana passada... Quem que foi? O Mike. Não, semana passada nada. Ontem. Anteontem. O Mike fez igualzinho, cara. Igualzinho. O setup clássico do hero. É muito... Muito clean. Muito smooth. Ele só faz... Não tem o que fazer. Só chorar. Só chorar. Única opção. O setup B não mata, gente. Disse o cara que matou o DH com o Up B. Quem é Phoenix, KNG? Não sei o que você tá falando, cara. Pois é. Quem que é Phoenix? Não, não entendi também. O cara é bom. O cara é bom. E... Chorido, trava zap. Ai, ai. Vamos lá então, né? 1x0. Hero garantiu. Deve uma melhora aí. E vida que segue. Se o servalers vai ter que correr atrás. Não tem do BS. O bonito esqueceu ali da cortesia do Taunt, mas já... Já... Corri tudo com tudo resolvido. Tá tudo bem. Pega o setter stage. Acaba acertando o hitzinho do Climb Hazard. Achou um buff no menu. E... O Hero quando tá buffado... Tem que ter muito medo, né? Porque você nunca sabe se é o Psy Cup, se é o Onf. Porque os dois são vermelhos. E... Você tem que ter medo dos dois, mas você nunca sabe qual que é qual. Aí isso te confunde. E você fica pensando nisso. Quando você vê, ele tá te batendo. Ele nem usou os buffs, mas ele já te bateu porque você tava preocupado em outra coisa. Bem por aí. E o... Se o Ser não tá se estressando muito com isso. Aparentemente já deve ter aí alguma... Alguma experiência na matchup. E... Por enquanto aí, pequena vantagem em porcentagem. Um jogo consideravelmente even. Mas o Joanito definitivamente tá... Tá mantendo a liderança. Vai dar o F-throw, vai manter a pressão. Tentou achar alguma coisa legal no menu. Nada veio, nada veio. E F-Tilt. Vai conseguir ali. Acertou o Punish. Dropou o Shield. Levou embora. E Deus, amor. Oh! Espadadinha ali. 20%, 30%, 40%. Só subindo. Taca o raio. Tentou achar um Kabum ali. Acabou não conectando. Veio o F.E.R. E de repente, porcentagens. Vem ali de novo o FB, mantendo a pressão. E veio o Gimp. Que isso, Joanito. O cara ligou o modo Turbo. Trocação de Taunt. Joanito WhatsApp 2. Tomou ali o P.S.M.A.S.H. O Claudio vai ter que achar alguma coisa. Vai ter que pensar. É três estoques pra tirar? Ou será que... Será que vamos ver? Taunted to get bought it? Não. Pelo visto, não. Tá voltando ali. Subiu na fase. Mas foi atingido pelo Crosdash. E vai perder o seu primeiro estoque. O Ronito. O Claudio tá em baixa porcentagem. Então... Isso não é isso quase. É possível. Não é nada tão fora da realidade ainda. Mas... Se for ficar nessa troca aí. Levando mais dano que tá usando. Ele deu uma espadada no Charublei ali, velho. Ele realmente bateu com a hitbox da espada. E não foi atingido. Não dá nem pra saber se ele ia ou não morrer. Eu rio na cara da morte. Disse ele. Em últimas palavras. Tentou. Cara, isso foi um crítico. Se tá. E aí o Ced B. Vai conseguindo a porcentagem. Tá com o limite ligado. Precisa encaixar alguma coisa. Tem que garantir. O sonho ainda não acabou. Mas... Tá nas últimas unidades. Acerta ali o Crosdash. Não vai ser o suficiente. Bota ele na F-Stage. Vai mantendo a pressão. Não consegue o Punish. Volta pro Stage. Ronito. Toma a F-Tilt. Não vai ser o bastante. Volta pro Cedro Stage. Consegue pegar um Grab. Backthrow. Vai manter agora a pressão. Tomou Blade Bin na cara. Outro Blade Bin. O Ifop Smash não teve Punish. Ninguém acerta ninguém. Vem o F-Tilt. Não vai ser o bastante ainda. Achou ali o Tuak. Tá selecionado. E vem. E foi. Sem Blast Zone pra você. E você, só por favor, suma daqui. Sobe daqui, meu. Sobe daqui, meu. E sobe daqui, meu. Sem 3-0 hoje. 2-1. Então o Anito levou a melhor. Garantiu aqui um ponto pra sua equipe. E o Susser Ballers não conseguiu. Não teve como. Era demais. Era o... Era toda ali uma... Mecânica, né? O WhatsApp é uma máquina. Não tem como parar o WhatsApp, né? Não é uma máquina. E no primeiro game... E no primeiro game... Não tem como parar o WhatsApp. No primeiro game, o Susser Ballers até teve um leve momento de vantagem, mas depois do crit foi só o efeito snowball da parte do Ronitro. Estelar o game. E depois do 7. Cara, entrou dentro da mente do coleguinha. Como disse o Bronis, o suco de Smash Bros. nessa partida. As duas. É, não. O cara... Caiu. Caiu no trava zap. Caiu. Clicou no link. Caiu no golpe. É 2x1. Então agora o placar. Vamos ver quem vem. E vai Toya contra Mr. Kubo. Vou arrumar aqui as figurinhas. Deixar o mano Toya. Deixar o Mr. KVBO. A VBO. E vamos ver qual vai ser a... Stage. O Mr. Toya vai de... Enderman! Enderman. E eu quero... Quero ver como é que é, né? O meninão... Até onde dizem aqui, né? Os apontamentos. É jogador de Terry. Sim. Inclusive quando o nosso time enfrentou ele, semana passada, a gente esperava o Terry. Mas ele também escolheu Enderman. A gente ficou muito bugado quando isso aconteceu. E aquela, né? É... Vai ser... O Kubo. Acho que ele vai de NES. Não falou... Não confirmou aqui ainda, mas... Mas acho que vai de NES. E as duas semanas atrás. E vamos ver qual vai ser o Stage. Ah, sim. Eu sei que o NES gosta muito, muito, muito de jogar em PS2. Mas, galera... Minha cisma com a PS2 não é nem tanto com a PS2 em si, sabe? O que me deixa maluco é que os caras pegam a PS2 pra jogar contra Sonic. Os caras pegam a PS2 pra jogar contra Steve. Os caras pegam a PS2 pra jogar contra Parimitra. Para de fazer isso, velho. Para de fazer isso com você mesmo, tá ligado? Tipo... Você tá causando isso em você mesmo. Não faça isso. Sim, Sonic mesmo. O que que é, velho? Tipo... É um Steve. Foda-se que PS2 só faz favorita. Foda-se que tem a música da Cíndia. Para, velho. Para. Não vai em PS2 contra Steve. Não vai. Para. Para, pelo amor de Deus. Tô falando de coração. E o Cubo, pelo visto, tá ligado. Não vai em PS2. Vai pegar aqui Small Battle Fields. Roberto. E o Game Plan do do Ness na Small Battle Field é bem parecido ali com o Game Plan dele na PS2. Então, acho que dá pra dá pra ver aí de onde é que vem essa ideia. E vamos ver se então é Nessinho da Massa contra Enderman dos Cria. Jogo na tela pra vocês. Já chegou chegando. não quis deixar o Enderman fazer o meu equipamento nem minerar muito. Levou, foi um carrinho na cara e tomou agora a parede. Mas conseguiu desviar só pra ser fechado no cantinho ali. Levar um dano. 46%. Enquanto aí sim, que subindo. Vem ali pro carrinho. Vai dar mais um dano. Tentou ir pro follow-up. Mas acabou não garantindo nada por enquanto. Além da porcentagem. Que não para de subir. E o Enderman por sua vez. Nossa. A bigorna tava embaixo do Ness. Como que é que pegou isso? Ô, louco. Primeira vez que eu vejo o Ness não pegando um grab a essa distância. Ai. A sensação estranha, realmente. E aí o Spide consegue ali o up tilt. Tentou up smash. Acabou não conseguindo. E tá mantendo a vantagem. Porém, aquele negócio. Depois dos 100%. Você pode até ir farmando dano. Mas você deixa de abrir vantagem. Na minha opinião, né? E aí não. Aí a vantagem escorreu por entre os dedos. E temos a primeira estoque em favor do Mr. Cubo. e com o seu 134% quebrou ali, ó. Tomou o chaval desse. Uau! O cara até voou ali pro infinito e além. E a gente já viu esse filme, né? É. A gente já viu esse filme. Algumas vezes. Testresa. Bom, vou pedir ali pro... O Cubo vai criar uma arena nova pra nós. E antes que vocês falhem aí... Que eu sei que vocês falam, tá? Vocês são os faladores. Eu falei pra eles pra gente criar a arena ali no lobby dos jogadores. Eles falaram... Tá de boa. Vamos aí. Tá de boa. Vamos aí. Não tem estresse. Aqui a gente tá todo mundo pelo get together. Pela diversão. Pela alegria. E... Infelizmente, o Nintendo Online não. O Extra. Quinto lugar. Quinto lugar. Muito bom esse vídeo. Muito bom esse vídeo. Vamos adentrar lá. Arenita. E... Bom... Às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas por que que isso acontece? Por que que... Por que que... O que que tá rolando? Qual fita? Qual brisa? E o que acontece, meninado? É o seguinte. Deixa eu mudar aqui a tela só. O que acontece é que... A Nintendo faz uma conexão muito maluca. Porque eles mentem que não tem servidor. Tem servidor. O jogo, ele não acontece conexão direta. Não, senhor. Tem... Tem um meio do caminho aí nesse processo. Que eles mentem que não existe. Mas existe. Aí... Ele faz ali a conexão entre os dois que estão jogando. E eu que tô assistindo, fico por fora disso. Mas eu tô recebendo aqui o... A triangulação. Eu falo... Uma triangulação, senhor. E daí se rola uma instabilidade aqui que a minha conexão com os dois se perde. Envogamos os dois. Ou rola uma falha ali, um negócio. Pra não influenciar essa conexão aqui, eles só me dropam. E daí fodeu. E daí não tem o que fazer. Mas vamos lá. Devorta aí. Os caras vão resetar as condições do jogo. E vamos nessa. Duas estoques pra cada um aí. O Enderman acabou ficando longe da sua caixa. Mas ele não tá nem aí. Ele vai pra cima. Dá ali uma martelada no coreguinha. E já vem como. Esse... Esse jab que sai andando, cara. E lasqueira. E quebrou a caixinha no coreguinha. Mas vai deixar ele formar outra arma. E as coisas de madeira, elas quebram rapidinho. Ele já deu vários... Vários golpes. Já deu uma boa minerada. Então ele vai precisar fazer uma arma em qualquer momento. E se o cubo for ligeiro, ele não vai permitir que isso aconteça. Olha lá. Não teve jeito. O cara tá ligado. Ó, ó. Jab lock. Jab... Linda. Betz ombro. Não vai ser o bastante. Vai ser o bastante sim. Não vai voltar. Vai ser o bastante sim. E vem ali no follow up. Consegue. Garante. Empurra. Joga pra fora. Deu uma porrada no carrinho. Vem com o setup. Tentou dar um read ali no pulo. Mas não teve. Só que não parou. Não parou de apertar o botão. Veio o Piquei Fire. Veio o Piquei Psy Magnet. Pega no grab. Joga pra fora. E vai agora construindo aí uma vantagem monstra. E o louco. Jogando muito. Vem pra cá. Vai pra lá. Faz o chubilu. Puxa ali no Psy Magnet. Que tá usando muito bem o Center Stage. Piquei Fire. Piquei Fire. Não consegue estender além disso. Só que 131%. O cara só não tá nem aí. Pegou. Pegou. É. Back to the race. Aí. Quando ele te pega, meu. Aí. Lascou. Pega você aqui, ó. Já era. Belíssima sequência do Kubo no final que. Na verdade tinha 3 estoques. Antes da partida cair. Só que ele também deu SD. Assim. Na humildade. Ele meio que morreu ali na hora que o jogo caiu. Tá ligado? Vamos falar a verdade. Aquele golpe assim que. Pá. E travou. Era meio. Meio terminal. Mas. Pá. Pai. Os caras. Na boa. Na boníssima ali. Se resolveram. Cortar com duas. E dale dale. O que vale é o entendimento entre os jogadores. É isso aí. Os caras decidiram assim. Se os caras concordaram. Valeu. Não tem. É sobre isso. Não tem conversa. Salve, Peta. E 1x0 Mr. Cubo. O cara veio com tudo aí. Quer garantir um ponto pra equipe. Sem dar brecha pra equipe adversária. Nem pensar em marcar mais uma. Só que não é bem assim, né? Agora o Toya vai montar no counter pick. Vai escolher ali o... Outro boneco. Outra fase. Eu não sei. Olha. Vai de Terry vai em Smashville. Realmente. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Puxou o main agora. A plataforma no meio faz com que o Nes não tenha a opção de PK Fire no Center Stage. Que é muito bom. Só que ao mesmo tempo, ele vai dar esse mesmo PK Fire na LED. Então você tem que estar sempre ligado pra não ser colocado no corner. Porque se você tá no corner e levar PK Fire, talvez fosse melhor ter levado esse PK Fire no Center Stage. Tá ligado? Com certeza. Mas vamos nessa então. É. Cubo vs Toya. 1x0. Match point aí pro Cubo. Vamos ver se ele vai conseguir estender. Tentou fazer o follow-upzinho dos garotos. Não conseguiu. Mas também não tomou nenhum punish por enquanto. Apenas um tradezinho de 7%. Abriu ali no colega já quase 60%. Vem agora o Terry consegue 1x2. Puxa um jab. Vai diminuindo aí a diferença. Acabou vifando no Shield. Vem agora o side B. Vai igualar tudo nas porcentagens. Aqui botar no corner. Acabou vifando o Magnetic. Mas não teve pano. Ele joga o adversário pra fora. E vem por cima aqui o Toya. Consegue o smash. Vai tentando infligir dano no coleguinha. Mas levou o PK Fire pra Fer. Off Stage. Volta chutando. E trocação frenética aqui. Ai como vem. Gol estoque. Esse trade aí foi péssimo para o Mr. Ness. E agora o Terry com gol. Pois é. E é muito cabuloso, né? Como tipo, nessa situação, você perdeu a primeira estoque. Uh, Betzombo. Vai garantir. Vai empatar. Tá tudo igual de volta. Tudo igual. Quando o Terry tira, tá um estoque na frente e taca o gol, velho. É muito, é muito cringe. Sim. É tipo, muito cringe. Porque o cara tem uma ferramenta de comeback, só que ele tá ganhando. Sim. Sim. Eu vou pôr você no combo aqui, mas com gente. O Ipho deu a QB, vai ter Punish. O Cubo joga ele no ar. Tá mantendo a pressão. Tentando controlar ali. Tudo igual nas porcentagens. Viajou ali no PK Thunder. Tá voltando pra fase. Consegue ele garante ataque. E é uma pra lá, uma pra cá. O negócio tá indo no ritmo aí que a trocação apenas não para. Ô, louco. Como que ele saiu daqui? Nossa. E olha como que ele saiu, cara. Ainda conseguiu ali um back air pra PK Thunder, pra Fer. Leva aí mais um estoque. E agora sim, o Cubo aí, possivelmente, último estoque do Toya. Será que ele vai conseguir aproveitar? Será que ele vai trazer a partida pro Game 3? Vem aí o Jab, Jab e Pardam, que não vai ser o suficiente pra finalizar. O Cubo ainda tá com duas estoques, mas isso foi resolvido. Tudo igual. É 0x0 nas porcentagens. Último estoque de ambos nesse jogo de número 2. O Toya precisa garantir pra tentar levar na melhor de 3. Porque o Cubo tá no match point. Tirar seu estoque e ganhar a partida pro seu time. A pressão só cresce. Vai abrindo ali uma pequena vantagem de porcentagem o Toya. Consegue o side B. Vai aos poucos farmando, mas aí o Ifo up B vai ter punish. Leva 1, leva 2 a Pierre. E olha... Ui, ui, ui. Ele queria... Ele foi pra maldade, mas o Toya foi ligeiro. Conseguiu o punish. Retoma ali o center stage. Puxa o up smash. E o belíssimo DI pra não levar o follow up do Jab, Jab e Pardam. Troca ali o foguinho, os dois. E tudo muito igual. Esse jogo tá planta demais. Chega com o Psy Magnetic que consegue a sequência de down tilt. Puxa o grab, não foi o bastante. Tá com o gol ligado. Chega com o Pardam que desvia. Puxa ali um chutão na cabeça do moleque. Quase tirou o boneco da cabeça dele. Vem ali o foguinho. Desviou, conseguiu. Que diaio? O cara é o mago dos diais. Diaio dos deuses apenas. Como é que é esse cabeção desse tamanho? Mas aí não vai ter como. Vai chegar o Game 3 no... I'm walking. I'm walking. I'm walking. N. Nossa, de ar do cubo muito em dia, mas... Mesmo assim, o Toya consegue esse game. E meus... Nossa senhora. Que partidaça, galera. Meu, não, calma. Deixa eu tomar água aqui, que se não... Aguenta aí, fala lá. Meu, meu Deus. Assim vocês me matam, galera. Banidas, Kalos e Battlefield. Presumo que ele vai continuar de Terry. Vamos ir no Battlefield de novo. Jurava que o cubo ia puxar PS2. Mas, pelo visto, não. Isso. Small Battlefield foi a escolha. E vamos ver aí agora o que que sai disso. É. 1 a 1 o placar do 7. Esse pode ser o último jogo da noite. Se o cubo conseguir levar a melhor. Ou nós podemos ir para o quinto confronto. Caso a... Smash e a Jun empate. É... Para o Ness, então. Vamos, Ness. De novo, Terry contra a Ness. 3, 2, 1. Vamos agora o Field mais uma vez. A fase aí que o cubo usou para levar a melhor no primeiro game contra o Enderman, né? Vamos ver como é que ele vai fazer contra o Terry. Mas, esse center stage aí, aberto para o pick and fire, é um negócio que essa meninada aí que joga de Ness, explora muito e muito bem. É muito perigoso. Perigosíssimo. Mas aí um power dunk, botando o cubo upstage. Pega do velho, vai jogar para trás, não vai ser o bastante. E vai ser o bastante sim, ele estava assim, o que que aconteceu? Eu não cheguei a ver se ele perdeu o pulo. Nossa, meu Deus. Piquei fire, piquei fire, piquei fire, fair, fair. Quase puxou mais um piquei fire e se ele pegasse, eu sei até o que ele ia fazer depois. Mano, o cara está... Nós vamos fazer um DI. Eu vou mandar um técnico aí para fazer a checagem de controle, que esse controle já está com o turbo. Não é possível. É punido ali, mas segue na vantagem. Pume Stock na frente, vai levar o Iron Oak e garante aí então a primeira do game, o Terry. E está com o gol ligado, né? A gente sabe como é que vai. Já meteu ali um socão na boca, 35%. Se garante aí um follow-upzinho, o próximo já leva embora. Baixa a porcentagem, não tem SDI que te tire desse combo. Vai levar ali o Jab, Jab, Power Dunk. Volta alto o Terry, mas leva o Grab e vai embora. Último estoque do Toya, independente do resultado. Vamos ver se ele consegue tirar mais uma aí do cubo. Pelo menos, o Back B, o único boneco que tem o Side B para trás. E vem o Ness com tudo. Jogou o K-Fire, jogou o K-Thunder, jogou o Yo-Yo e puxou o Stage Spike com o Side Thunder. O K-Thunder. E com isso, fecha, rapaziada. O cara ali só no poder da mente, garante e leva a melhor no terceiro jogo. E GG's a todos. Que jogões incríveis. Parabéns aí a todo mundo que jogou. Parabéns ao Sims. Vamos só acertar aqui, então, o placar final na tela para vocês. O Cubeira que conseguiu 2x1. E fechou aí o 7x3x1 para o seu time. Vou trocar elas de lugar aqui para vocês, para ficar bonitinho. O Toya e o Cubo. Cubo. Rapaziada, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou, todo mundo que assistiu, todo mundo que veio. Quem não pôde vir também aí, fica um abraço, porque vocês vão estar, talvez, aí vendo no YouTube ou nos cortes, ou no TikTok ou no Instagram. Segue nós nas redes, manda aí exclamação redes. Segue a gente em todas, vai fazer a moral de mais da galera. Segue também o nosso queridíssimo Kyrion nas redes sociais aí, dá uma força para o rapaz. E manda um salve para a galera aí, passe sua mensagem, suas considerações finais, meu brother. Cara, muito, muito da hora de ter acompanhado os jogos hoje. Tipo, o primeiro game dito em si não, eu já sabia que hoje ia ser, tipo, especial. Vai começar bem, vai começar. Começou muito bem. Muito da hora de acompanhar, comentar. Então é isso. E será que a gente tem alguém para mandar uma raid? Quem que está online, será? Vamos dar uma olhada aqui na Twitch. Será que a gente tem um aventureiro, explorador do Smash Brothers? Para a gente fazer uma raid mágica da galera? Sei lá. Eu adoro quando tem alguém alheio à comunidade jogando o Smash, a gente chega com a raid, faz uma moral. É muito da hora. Isso é muito maneiro mesmo. Vou ver se é. Muito legal. Se pegamos alguém hoje. Português. Português. Mecanismo de pesquisa da Twitch também, parabéns aí para todos os seus ouvidos, viu? Vocês são um psicopata. Não achou nem eu, tá ligado? Tipo, tipo, caralho, velho. Por que você é assim? Não sei. É isso. Vamos scrollar aqui. Não estou aqui se precisa ser um canal BR ou nem. Não, na verdade. Qualquer indicação boa aí. Eu só procuro, né? Porque, tipo, sei lá, né? Vai que tem alguém aí para dar uma moral. Mas vamos ver aí. Se não, sei lá. Está rolando Coinbox. Se eles quiserem, a gente pode ir para lá acompanhar o Coinbox também. Ou se tiver aí algum, gente é boas. No... Pause Tournament. É isso? O que é isso? Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma zoiada aqui, se não. Starting soon. Mas o que é isso aqui? Algum torneio que está rolando? Ah, eu vou mandar. Vamos lá. Barra. Raíte. Então é isso. Aparentemente vai começar em breve aí alguma coisa. Está na tela de espera aqui, mas... Bora lá. Bora dar uma... Uma acompanhada aí. Ver o que que rola, o que que não rola. É um weekly. E nos vemos na próxima, meninada. Amanhã teremos TryHard contra Smash Baixada Fluminense. Às 8h, na stream do FR7. Meu time vai jogar aí, vai entrar em campo. E depois, às 9h, a gente tem Seaside Troop contra Ultra Arcade. E na sexta aí, fechando a semana, Batalha Grind Cord contra Twilight Squad. É... Jogão, jogão. E nós ficamos por aqui, então. Só aguardar aqui os segundinhos da raid. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um beijo no coração. Valeu, gente. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui com a gente hoje, Kírio. E valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Falou. Falou.